Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! E como... Senhoras e senhores, estamos aí. FURIA! É Brasil versus Bad News, Canguru, os Canguru do Mal. Aqui acabou, rapaziada. Calma, aqui acabou. Aqui foi, valeu. Quinto atrasado, de levito. Terroristas ganham. 3, 2, 1. NÃO! É. Ué. Beleza, Kai. Beleza, Yuri. Aqui é nosso, eles cortaram a smoke. Vamos, vamos. Beleza, Fallen. Que isso, já chegamos legal, velho. Caramba, o nick do cara é viciado. Eu estava pensando nisso, eu estava olhando o nick dele e olhando o rostinho dele, Tigrão. Ele é viciado no quê? Toda a gente passou, né? É, então. Ele é viciado no quê, né, velho? Um a um, tudo igual, chegamos, rapaziada. Toca aí, toca aqui. Toca aí, toca aqui. Fala, hein, Yuri. Beleza, Kai. 3x2. Beleza, Yuri. O nosso homem de confiança aí da areia. Calma, Adicted. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Já vi que é o cara aí que sobra pros clutches. Beleza. Vamos lá, galera. Eco deles, velho. Quem aí não curte jogar aquele CS com os amigos, né? Mas chega de jogar sem skins, vem pro CSGO Fest, o site que mais te ajuda a ter sua primeira skin. Entrando pelo link na descrição, você está 100% seguro. Além de resgatar os 10% de bônus com o cupom ALEARTS, ganha uma caixa de graça e pegue sua primeira skin para o seu inventário. Abraça essa oportunidade agora mesmo e não vacila. Eu tenho um sonho. Haars. Haars. Parece até o Paul Malone, o Haars, né? Dami, os cara atira, hein? Os cara atira. É isso que eu falo, que não tem mais bobo, ó. Você fica ali, os cara atira, velho. Já levaram todo mundo. Primeiro armado, ó. Os cara ganharam o pistol, ganharam o primeiro armado. Estão perdendo de 3x2. Meu Deus. É? Cara. É o do CS, velho. O inferninho é sempre duro, velho. O inferninho é sempre no coração. O jogo, eu falei, é no Brasil, amigão. É no Brasil. Aqui acabou pra nós, velho. Ele não sabia nem que era jogo eliminatório, bicho. E aí, Yuri? Yuri? Kombi, ah, 3x2, 3x3. O Gelo tá vivo. Dami, o? Dami, o? Porra de Dami, o cara! É, vai guardar a Cacerato, velho. Fallen. Aqui, cai, consegue ali, ó, a killzinha. Fugir muito do 7x5, barra 6x6. O 5 os caras já tem. Vamos trazer o 7 aí. O pessoal tava falando, velho, da derrota do 16x0 contra o Renegades na mesma Pro League Season 4, Norte América. Era JKS, Azir, Ian, Rick e o estilo versus Cold Taco, Fallen, Fenix e Showtime, velho. Esse Renegades aí... Funcionalmente, esse Renegades tá muito à frente do que esse Bad News, que é o Canguru Zé. Renegades era o melhor time da Austrália ali. Também passava da... O T-1 do SESC NA, né? Fallen tá aqui no Bombe B. Primeiro tiro já é dele ali. Fallen já foi o Dami, o Cacerato tá juntinho aqui, ó. Não vai deixar ninguém chegar perto do verdadeiro. Caiu o Fallen, caiu o Cacerato. Bombe B é deles. C4 vai sendo plantada. Cara, chegou... O cara do Nip, ele chegou mais... É, é isso que eu ia falar, né? É, é isso que eu ia falar. O cara do Nip deu o retake mais rápido que nós ali, né? Caiu o Celo. Devolve cá, ele sabe? Hum, Brace. Tudo na mão dele, Yuri. 6x5. É, cara. Nossa, Brace. Consegue. Boa aqui, boa aqui, o Cacerato. Que beleza. Cacerato trouxe o round aí pra nós, ó. 6x6, tudo igual. Eu não sei, é uma reflexão. Eu acho que nunca antes na história aí do CS, a gente... Descer. Nossa, vai queimando. Beleza. Calma, beleza. Bombe A é nosso. Os caras estavam três ali, né? Mais pro bombe B. Avançaram o banana. O Yuri já tá plantando. Aqui é garantir, velho. Já temos dois na areia. Quer dizer, um na areia, dois no bombe. Ficar fechadinho e garantir, velho. Cai jogando. Pegar essa primeira aqui, ok? Beleza, já melou. Valeu, valeu. Vamos, vamos. Vamos, 7x7. Nice. Brasil! Oh, meu Deus. Brasil! Uh, o que aconteceu lá no tapete? É um mistério. Mistério. Pulou um kill em outro lugar, lá na banana. Toma, a cortada. PZ tava ali, né? Eu moscando. Sobrou o Adicta e 3x5. O Brace é escondido no bombe. Vem Molotov na tripla. A Cerato já tá de olho. Só se o Brace fizer o milagre. Aí não fez. Bombe B é nosso. Tem ali, né? Já estamos cercando os caras pra tirar a arma também. Vamos tirar todas as armas. O Kai já tá ali, ó. Ó, ó. Já pegou. E é tudo na mão do Razer 4x1, Fúria 10, Bad News, Canguru 6. Tranquilizou, Rafa Ziada. Tranquilizou. Ótimo, velho. Ótimo. Os caras vão ter que fazer um semi. Ótimo o primeiro armado, né? Pistolinha dos caras. Pouca coisa. Nem colete todo mundo tem. A Adicta tomou. É difícil, né? O cara tomar essa kill ali de MP4. Beleza. Beleza. Ó, legal. É 11x6, rapaziada. Falei que aqui era 2x0 seco. Por enquanto, tranquilo, né? Tranquilo. 18x8 no garoto aí. O Guri tá ali por cima. O Cacerato tá por baixo. Vai chegando aí, ó. Fallen também, Molotovor. Errou o tiro. Dami. Consegue a kill. Sabe que tem jogador na árvore. Já foi também embora o Damion. Ó, toma essa flecha na boca aí. Mais um escondido aqui. O Brace. Preferiu, né? Molotovar. Entregou o que tá ali no Bomb. Mas tentou ganhar um pouco de tempo. E aí o Bomb B é nosso. C4 já vai ser plantada. O Kai tá pelas costas aí. Fúria vem pro 12x6. Na maior tranquilidade. Na maior tranquilidade. Décima nona kill pro garoto. Fica tranquilo que hoje acaba antes das duas, Apocão. Não vai perder o hype das duas da sexta-feira. Nice, velho. Nice. Não, mas hoje eu tô de boa, velho. Hoje eu tô de boa. Hoje é Bundesliga, velho. Então hoje tamo de boa. Quero até pegar esse último game aí. Ah, é? Duas horas da tarde eu tô abrindo o pé. Herói que... Depois enfrenta quem perder de Game and Legend e Ence. F. E depois enfrenta quem ganhar de Monte e Forze. Talvez a revanche. Eu queria pegar uma Forze de novo. Lá no final valendo a vaga. Beleza, Kai. Terminando aí. 22 barra 8 pra ele vai terminar o mapa. A Brace tava escondida. Consegue uma kill. O Fallen tá ali cutucando. Nossa, que isso, Brace. Calma lá. Que isso, Kai. O menino chegou. O menino chegou. O menino chegou. E ainda foi pra tentar operar. Que beleza. O menino chegou. Olha aí. Beleza, gente. Então, tão deixando o Soft B. Deixaram 2 e 1 ali no L. Tão ligeiro no que podia. Nossa, uma balinha do Hazard. Adict. É acilada. Cacerato consegue. Adict. Viciado no HS ali, ó. 4x2. Cacerato. Pega mais essa kill. Fala aí, Cacerato. Dá pra trazer esse 2x3, velho. Dá pra trazer, ó. Beleza. Dá pra trazer. O 2x3 ir a 2x1. É tudo na mão do Brace. Tá um pouquinho ali marotado. Ó. Meu amigo, entrega, Nilby. É, deixa com o nóis. Não precisa de colete. Aí. Deixa com o nóis, cara. Tá, resenha isso aí, velho. Alete xingando o Bandeira. Alete xingando o Bandeira. Pega. Aí, ó. Aí. 2x2. 1x2. Tudo na mão do Fó. Nossa. E perdemos. Não deu. Não deu. Já tava tocando. Não deu. Deu? Deu, hein. Não deu. Não vai dar. Deu. Nossa. Você fez o menino aí. Meu velho. Tem até galhar. Eles já sabem que é A. Já tem essa primeira kill. Essa segunda kill, né? No caso, a primeira do meio. Saiu grávis a kill ali, né? O dummy. Se tá difícil pegar de frente. Se tá difícil pra ele matar de lado. Imagina de frente. Mas aí ele foi lá. Pegou de lado. Consegue aqui o 2x1. 3x Yuri. Caminhando aqui pro 2x2. Movimentação. E aí? 2x2. Tudo igual. Valeu. Valeu. O cara vão querer pegar aqui, ó. Avançar um pouquinho. Kai vai abrir junto com ele ali. O Fallen. Tchelo. Já consegue a segunda kill. 5x3. Opa. Nossa. Beleza. Cai. 3x2. Já escutou. Olha que beleza. Esperou o Adicte chegar ali, né? Na caverna. E aí? Fúria 3. Bad News. Canguru. Também 3. Também, velho. Estamos tranquilos. O Atira Correndo. Muito obrigado. É isso. E ainda tiramos aí. Beleza. Moraes. Luiz. Leonardo Fraga. Já estamos chegando. Já passamos aí, né? De 70. Dâme-o. Beleza, Tchelo. Tchelo também veio aí. Boa trade. Para buscar. Bem, GameLegion ganhou o primeiro mapa. Está vencendo agora de TR na Overpass. 5x3. O time da GameLegion aí. Gloverpass, velho. É, tentando se aproveitar ainda da Gloverpass. Mas, enquanto tem tempo, né? A GameLegion que vai ser um pouquinho nerfada aí, acredito, com essa mudança para a Dust 2. Tchelo. Eu acho que a gente está ligado que um desses caras é o da A, né? Portanto, isso daí... Estamos indo para A. O Kai, ele está ali de ligeiro. Veio o Molotov dele lá na Jungle. Sempre tem aquele TR assim. Olha, ele está atirando. Ele está cutucando. Se ele está atirando ali, é porque ele acha que tem. É, e o cara acaba ficando com... É. Mas aí... Beleza. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. Não dá mais tempo. É, meus amigos. Mas aí você dá um tirinho lá, pô. Tipo assim... Será que tem? Será que tem? Cobra nesse buraco? Cobra, fio. Jogo equilibrado aqui no segundo tempo. Primeiro tempo do segundo mapa. Beleza. Trade zona. Ó, o Braze já começa a queimar. Não tem como se apagar. Só morreu. Dessa vez não conseguiu marotar. E aí tem o... O Pois é aí, ó. Fake Plants. Fake Plants. Não. Nossa, o Dami pegou ali o Yuri tentando marotar. Vamos ver se os caras decidem vir. Venha. Ou não venha? Venha. Os caras vêm, velho. Os caras vêm. Ai. Nossa, capturou. 4x3 já virou aí. Beleza, Fallen. Já virou um 2x2. Só que já virou 2x1. O Fallen tá girando ali pra... Pra parte da ligação. O Pois é, tá mirando. Já tomou aqui o primeiro. Primeiro. Vamos! Fallen! Que drama, que drama. Isso ele tava, Gal. Torcedor de exercício podia ficar relaxado. Olha aí. Fúria 5. Bad News. Canguru 4. Terrorista, meu irmão. Fez a 4 agora, é isso aí, velho. Cello. Beleza, Cello. Beleza. São A aqui. Olha aí, ó. A certeza, velho. Vai pra cima, vai pra cima, Cello. Vai pra cima, Ace. O cara tá de AW ainda. Agora tá liberado, velho. Oh, o cara tá de AW. O Cello... Olha lá, ele vem. Ele vem. Ace, 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 Ace. Ace, Ace. Beleza. E o IPZ consegue ali, aqui, o 7x4. Vai jogando ali, né, os recursos pra trás. 7x4. Quis passar, né, alguma coisa ali pro companheiro. Último round do primeiro tempo. Lá vem o Trator Cello. Beleza, Cello. Beleza, Cacerato. Já faz a trade. 3x2. Bombe A é nosso. C4. Vai pro plant ali com o Cacerato. Vamos reposicionar, tranquilizar. 8 de TR. Tá ótimo. Quebabizinho, hoje? Quebabizinho? Boa tarde, senhor. Bem-vindo ao quebabizinho. Como posso te ajudar? Beleza. Explodida. Porque não vai ter 0-9, viu? Tem que respeitar, Gal. Brasil. Bloco brasileiro, velho. Já tivemos nessa situação aí. Terceiro mapa pelo conteúdo. Não, deixa pra outra hora aí, cara. É? Aí. Os caras tão vindo boladão. Esse pistol-terre dos caras, eles atiram de glock, velho. Foi assim, né? Inferno. Tá sendo aqui agora. Cadê a dual de melancia? Não temo, velho. Tá só ali o Cacerato. 4x5. Tá complicado o round. Nossa senhora. Já saiu flechando, melando. Ele tá viciado. Que isso. Addicted. Viciadão em matar, velho. Cai, aquela mesma situação, né? Aquela mesma situação que pegou ali as killzinhas. Lembra, Cai? Beleza, beleza. 3x1. Rolou um flashback aqui, né? Só na Pro League que tem esses frags. É. Que é uma loucura, velho. Cara, e foi no primeiro armado também. Se não me falha a memória, rolou no primeiro armado essa saidinha, né? Que o Kai tava nessa posição aí. Com 3x1. É pragmatismo, velho. É molecada hoje em dia, velho. É full lucidez, velho. Tem gente, grão, que nem faz o vestibular porque sabe que não vai passar, velho. É duro, velho. Reflexões, velho. Reflexões pra galera, velho. Fúria 9. Bad News Kangaroo 6. Bora, bora, Cai. Bora, aproveitar, fazer aquele ratingzão aí, legal. Mais um, mais um, mais um. Deixa pro garoto. Mais um, mais um. Não, não vem não. Não acorde ele não. Deixa isso, deixa isso. Deixa pro garoto. Aí. Ai. Fica moscando aí, fica, Cai. Os caras vêm e matam tudo, Cai. 10x6. Vambora. E os caras fizeram o forçado, né? Porque o cara aguardou e eles estavam quebrados. Sai rindo de você. Tem um por cento que vai conseguir. É? É, pô. Aí tu escolheu errado. Beleza, Fallen. Todo mundo papando. Todo mundo papando. Ace. 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 Quem vê é canalha. Quem vê é... Porra. 11x6. É brincadeira. Aí. E a tua já, cabeção. Porra, mas eu tava te elogiando, porra. Você nunca pulou pra ninguém? Faz seu nome? Já. Quando o cara matou quatro? Porra, puli em mim é direto. Não é? Faz seu nome, Limas. Aí ele morre e fala. Porra, sabia que eu não devia ter ido. Tem que ficar me pressionando, bebê. Já tá de vaga. Eu perdi minha W. Mas isso é um sentimento gostoso. Aí eu... Exato. Mas eu quero mostrar pra ele essa good do brother de incentivando. E ele ainda me bagunçado, pô. E aí vai se perdendo a brodagem. 3x2? Mas até essa apagação de sapo é maneira, velho. É good, é good. Então toma. Ó, acerato. Caraca. Caramba, esse varado é velho. Homem, parece? Ele pegou. Chapiscou muito, moleque. Aí, velho. 12x6, velho. Falei, falei, velho. 12x6. Pô, imagina, velho. Quem não queria? Mecafo, né? Lobby da pofão. Hoje não vai rolar, velho. Vai o kebabes que eu vou assistir. Eu preciso dar uma descansadela. Eu preciso dar uma descansadela. Eu vou ficar até tarde hoje, velho. Acorda, você é isso, velho. Não, porque, mano, jogar um lobby requer muito mais físico do que ficar com essa cara que eu tô assistindo o jogo, velho. Eu tô meio dopado, velho. Tô gripado aqui. Por isso que eu tô saindo mais cedo, velho. GG ou OT? GG ou OT? Aqui é GG. Aqui é GG. Aqui é OT. Calma. Aqui é GG. Vamos. Olha aí, ó. Se é pra você, cadê o comédia do chat que falou que a Fúria ia perder? Tá ligado? Eu vi, velho. Hoje a Fúria postou o negócio do jogo. Aí era cheio de memizinho. Hoje eu vou fazer... Esse pick, isso é da hora, hein? Esse é, ó. É grátis, ó. E acabou! O Brasil não é 0-9 na Pro League, pô. É aí, ó. Isso aí é pros críticos. Primeira vitória de um time brasileiro na Pro League. 2 mil e de quatro. Primeira de muitas, viu? 2 mil e de nove. Ai, velho. Valeu, cangurus. Valeu. Vocês tinham uma missão nesse campeonato, velho. Não deixar o Brasil ficar 0-9. E valeu, ó. Valeu, 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 valeu. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho